e olha eu aqui de novo seja muito bem-vindos ao universo e trofehunters bora nós deveria uns do john nós não conheceu o boss o vídeo paramos paramos aqui no último vídeo agradecemos pessoal que comentam compartilhe deixe aquele joia muito obrigado e ajudar o canal piques tudo lá na descrição vambora e o duco o caraca como é que mata esse bicho e parou o louco a espada dele pegou não vou pular isso aqui não é louco não 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 Ai Puts Ó, vamos pra cima dele, né Porra que a espadada é grande Bora Agora Karak Karak Corre! e partiu aí aí tá aí mais um troféu o armful o boss derrotado é isso aí não cumprir nada aumentou bastante lá 80 e aquela porção acho que eu comprei aumentou mais de 10 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me ajudou muito. Me deu um... Uma dica onde que tava a passagem secreta. Outra, outro novo. Caraca. Peguei duas chaves já, velho. É foda. É isso aí. Aí, oitocentos de grana. Boa. Faltava esse, hein? Vamos procurar. Demorou pra aparecer, ó. Apareceu. Outro bichinho novo, ó. Maguinho mais violento, isso aqui. Putz, tem que pular. Ainda tem um... Um cara atirando lá do outro lado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que dá para comprar aqui, o que é mais barato. Aí, voltou na última que é 1.312 de critical. Bom, não dá para comprar então. É isso mesmo? E aí compramos todos aí agora é que o anel né melhorar o anel chove aqui a espada Essa espada aqui esse anel aqui que é 12 de 8 o critical 0 o critical 4 o critical 6 E aí e a arma tem umas par Opa é esse aqui ó bônus de 100 dmg over DL 5300 tomou atrás dela que é caro pra caramba 5300 É que essa frise é boa mas ela E aí No Egipte não sei nem sei se eu fui apagado Não sei se é Acho que eu não fui ele não E aí 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 Ô louco, ó grandão Aquele pequenininho já era chato Esse é o pai dele Deve ser mais chato ainda Bom Aí, 400 de bônus Não, de novo, cara Não, não, não 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 De novo De novo De novo, cara De novo, cara De novo, cara Aí, mais 40 de 50 Vou dar pra caramba Olha a chave ali Ah Milzão Caraca Oh, é caro Está ali, está ali Está ali o portal Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, dei muita sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero o seu dinheiro, que você vale milão. Não, valia, né? Agora não vale mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.